Música Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Messias Martins Você tá no Lídera Negra, o rolê do povo negro na literatura E essa aqui é Madu, também chamada de Preju Não é Madu? Preju Se você ainda não é inscrito no canal, não fica moscando, se inscreve e aciona o sininho pra não perder os próximos vídeos Você pode ajudar a manter e também a melhorar o canal através do Apoia-se ou do PicPay E ainda da vaquinha que a gente tá organizando pra ajudar a comprar alguns equipamentos Ou você pode só curtir, comentar e compartilhar os vídeos Que já deixa a Madu feliz Não é Madu? Então gente, dia 12 de outubro é dia das crianças E eu separei o livro infantil pra falar pra vocês Se Badu deixar Mas assim, eu queria começar adiantando que Tem um canal no Youtube e também uma página no Instagram Que já trabalha com produção de literatura negra infantil e infanto-juvenil Eu tô falando do Literáforo Infantil Que é organizado por Nini Kemba Que faz um trabalho lindo e muito necessário Inclusive ela já fez uma participação no quadro Lídera Negra com Vida O rolê de Nini Kemba na literatura Madu, vai morder o fio agora, cara? E o livro que eu escolhi pra mostrar hoje pra vocês é esse aqui, ó O Black Power de Akin De Kiyuzan, de Oliveira E também Rodrigo Andrade como ilustrador Inclusive tem um desenho dos dois aqui A Kiyuzan é professora, mestre em psicologia e doutora em educação A ancestralidade africana é parte indissociável de toda a produção de Kiyuzan Ela também tem se dedicado pela construção da autoestima e do afeto entre crianças negras Enquanto o Rodrigo Andrade é ilustrador talentosíssimo E estudou artes gráficas e se especializou em desenvolvimento de mídias digitais É um livro publicado pela editora Cultura Nesse ano aqui, 2020 Inclusive, na parte de trás vem o desenho aqui de todos os personagens O livro é prefaciado pelo brilhante Emicida E ele vai nos contar que vem de um lugar e de uma época em que os cabelos crescos não eram valorizados Ele nos conta também que na sua época as meninas eram obrigadas a alisar o cabelo constantemente Enquanto os meninos tinham que deixá-los sempre curtos E na maioria das vezes tinham que raspar justamente pra economizar dinheiro dos próximos cortes Ele ainda vai nos contar que havia pouca ou até mesmo nenhuma representatividade para admirar Foi mexendo em vinils antigos do seu pai Que Emicida encontrou na capa pessoas com cabelo crespo solto Enormes, vibrantes e alguns até com flores, todos livres É a partir do encontro com essas capas de discos de vinil Que Emicida ainda na infância começa a construir a sua identidade É ainda no prefácio que Emicida nos conta que através da leitura do Black Power de Akin Ele pôde revisitar todas essas situações Tanto a doçura quanto as frustrações O medo de não ser aceito e também a construção da identidade racial Aqui é de uma cidadezinha chamada Noar E a noite em Noar tem cheiro de pão quente, café fresco e bolo de fubá É sentado num tronco de árvore Que o seu avô, seu Dito Pereira Junto com o seu berimbau Canta canções para os seus netos Femi, que é a caçula de 4 anos Caim com 6 e Akin de 12 anos E é por esse momento de intimidade que os netos aguardam durante todo o dia Para que o avô toque com exclusividade para eles E na troca de olhares a gente percebe o amor emanando Akin ele estuda numa escola estadual chamada Zassim Bagaba Que é o mesmo nome de uma princesa da nação cabinda Hoje Angola Que foi sequestrada por traficantes de escravos Colocada dentro de um navio negreiro Junto com seus súditos E atravessou o Atlântico rumo ao Brasil Onde desembarcou por volta de 1690 Zassim Bagaba foi comprada por um senhor de escravos e fazendeiro E foi torturada durante algum tempo por ele Até conseguir organizar os outros escravizados daquela fazenda Fugir e formar um quilombo na região do Rio Doce Onde ela se especializou na produção de canoas E também em assaltar outras fazendas E também o porto de São Mateus Para libertar escravizados É nessa escola que recebe o nome dessa princesa Que foi intimamente ligada à luta anti-escravagista no Brasil Que Akin estuda desde muito novo E também conhece todos os seus amigos É nessa escola também, porém Que Akin tem o contato pela primeira vez com o racismo Por conta da sua cor de pele e também pelo seu cabelo crespo Não sei o quanto vocês lembram da alfabetização Ou do ensino fundamental Mas as crianças elas têm uma grande capacidade De absorver o racismo de seus pais E também o que elas veem na mídia E de reproduzir contra os seus colegas negros e negras De uma forma que deixa marcas que atravessam o tempo Particularmente falando Os únicos concursos que eu ganhei na escola Foi um na alfabetização e o outro na sétima série E ambos eu fui escolhido o menino mais feio da sala Mas que na escola, entre alunos e professores Era tudo encarado como brincadeira Assim como o racismo que Akin sofria Em uma dessas brincadeiras, inclusive Os amigos chamam Akin para brincar de polícia e ladrão Na hora do intervalo Mas com uma condição De que ele, por conta da sua cor de pele Seria o ladrão Akin também passa por um processo de racismo Muito pesado Camuflado de brincadeira mais uma vez Quando os amigos tentam ridicularizá-lo Por conta do seu cabelo crespo É um episódio tão marcante na vida de Akin Que ele vai correndo para casa aos prantos E diante do espelho Tenta cortar com uma tesoura seu cabelo Até ser interrompido pela graça do seu avô Seu Dito Pereira coloca o neto no colo E enxugando suas lágrimas Conta a história dos seus antepassados Destacando que tanto o seu cabelo crespo Quanto a cor de sua pele São herança dos seus ancestrais É durante essa conversa Que o seu Dito Pereira Passa um hidratante para cabelos crescos Em Akin Uma receita que está na família há gerações E quando termina o trabalho Akin vai para diante do espelho E tem diante de si A imagem refletida De um verdadeiro príncipe africano Com o maior black power do mundo É a partir dessa relação Com o seu avô E também com os irmãos Que Akin se descobre Pertencente de uma comunidade Muito maior Do que o seu núcleo familiar Uma história belíssima Sobre a construção de afetos E também sobre a construção Da nossa identidade É um livro que nos abraça E nos chama para conversar Antes de terminar esse vídeo Vocês sabem A gente está no mês de outubro O mês das crianças Mas também é um mês Que a gente ultrapassou A infeliz marca De mais de 150 mil mortes Por coronavírus Então eu chamei minha amiga E também médica da saúde Da família Helena Que já participou Em outra oportunidade Para estar falando um pouquinho Para vocês sobre o coronavírus E o cuidado com as crianças Nesses tempos aí Que a gente tem vários governantes Irresponsáveis Que pedem pelo reinício Da volta às aulas Meu nome é Helena Eu sou médica generalista Vim aqui mais uma vez No Litera Negra Falar um pouquinho Sobre a pandemia Quais são as novas perspectivas Que a gente tem O pior já passou mesmo Nesse mês das crianças As reaberturas das escolas É uma medida coerente Chegamos infelizmente A emblemática marca De mais de 150 mil mortes E mesmo assim Conseguimos uma reabertura De muitos locais O comércio De modo geral Com a diminuição Significativa Do número de contágios E dos casos clínicos De maior gravidade E aí Dá uma sensação Que As coisas Que o pior já passou Provavelmente Mas O que a gente consegue ter Pelo menos de certeza É que isso não acabou E nem dá sinais De que vai acabar Nem tão cedo Até que a gente tenha Uma vacina Ou uma medicação Que tem eficácia Significativa Sobre os casos graves Pelo menos do vírus E nesse contexto A reabertura das escolas Tem que perpassar Essas intersecrasias Das nossas escolas públicas De modo geral Bom Eu finalizo Reiterando aquelas Informações importantes Da necessidade Dos testes Em massa Para a gente saber Como está A real situação Da pandemia No país O uso de máscaras Para todas as pessoas O isolamento social Principalmente Nas pessoas sintomáticas O fique em casa Sempre vai ser Um aliado No combate A pandemia No momento Algumas escolas Já reabriram Mas essa reabertura Permeia Uma falta de protocolo Para a gente minimizar Os fatores Que piorariam O retorno às aulas Em meio à pandemia Fatores esses Já existentes Em muitas das escolas Como eu mencionei aqui A falta de água A falta de locais E números de salas Compatíveis Para a gente fazer Um distanciamento mínimo Entre os estudantes Sabe Com a reabertura Das escolas Não vai ser Um cenário Muito diferente A gente vai ter As mesmas mazelas E as mesmas condições Nas escolas públicas Da maioria do país Com locais E instituições Que Às vezes Até água se falta É E a gente vai ter Essas situações Em meio à pandemia No Brasil Por exemplo A gente teve Uma abertura do comércio E de outras instâncias Com as mesmas mazelas Que a gente enfrentava Antes da pandemia É Ônibus lotado Metro lotado E toda essa situação Que impossibilitou Muitas pessoas De conseguir Manter Um distanciamento mínimo Para a própria segurança E a segurança Da população em geral Só que Como todo documento De distância mundial Deve-se atentar Para as aplicabilidades regionais E as situações De cada país Bom Em meio a isso tudo A gente tem Um assunto polêmico Que é a reabertura Das escolas A OMS emitiu Em setembro Um documento Falando sobre A prioridade governamental Que esse assunto Tem que ter O retorno E a importância Da Realfabetização De crianças E o ensino A continuação Do ensino De De crianças E adolescentes É isso gente Muito obrigado A Helena Pela participação Nesse vídeo Fiquem atentos As informações Dela Obrigado também A você que acompanhou O vídeo até o final Não deixa de curtir Comentar E compartilhar Esse vídeo Que já nos ajuda Na batalha Contra os algoritmos E se você tiver que sair Use máscara Mais uma vez Obrigado Um butu E vida longa Ao rolê do povo negro Na literatura E deixa as crianças Brincar Mais de máscara Mato senhores de engenho Não entendeu Você quer que eu desenhe Mato senhores de engenho Não entendeu Você quer que eu desenhe Viva zumbi Liberto a nós Marielle vive dentro de nós Viva zumbi Liberto a nós Marielle vive dentro de nós